9 homens tem ali trabalhado O patrão deve ser lá que tá olhando a planta lá, a camisa azul Fica carregado, né, que seja A gente usa pelos motores, tá passando a neirria Só pra passar a neirria pra eles 9 pessoas Se eu passar aqui outro dia, eu vou filmar aqui É rapidão que termina essa casa Aquilo é o que faz mais o serviço gerais O patrão tem sua Seu carga aí, ó Cortador, esfregador Os trabalhos mais difíceis são aqueles que trabalham lá em cima Ele tem que ler a planta e colocar num lugar e ir montando Parede por parede Vou filmar cortando Colocando na mão Posicionar Aí tem mexicano, hamburanha, salvador, guatemala Muitos são do mesmo país Depois vem pra cá, traz uma vida melhor Não deixa família, mulher, filho Mulher arruma outra aí Mulher arruma outro lá, entendeu O país Tanto faz O Brasil perdeu outro país O cara ficou muito tempo aqui incutido com o dinheiro Perdeu É assim a vida, né Cada um busca o que quer Não se esquece Inscreva no canal Vamos embora andar Tá bom, já filmei muito Ele tá fazendo ali uma parte, uma parede Às vezes levanta e ele joga lá em cima Fazer um caminhão Pra levantar aqueles lados ali Caminhão do andar Aí ele vai colocando as partes Acima daquela outra parede Aquela que já tá levantada A casa é dois pisos Pelo jeito ela pode ser uma casa igual essa que eu tô aqui dentro Vamos embora andar Uma casa mais ou menos Uma casa mais ou menos desse jeito que eu tô dentro Aqui ó Aqui é um quarto onde eu tô Aqui é outro quarto Aqui é uma tuba, um banheiro, né Aqui é um Closet A escada que desce pra baixo Esse aqui é um banheiro Pra esses dois quartos Tipo os filhos, né As crianças Outro quarto Aqui é uma lavanderia Onde vai as máquinas De lavar Secar ali A casa aqui é grande Tem outro quarto aqui também Aquele banheiro ali é um master Esse banheiro aqui é um master Tipo assim Um quarto com banheiro Aí tá assim Tá o fundo da casa Outra casa do lado Outras casas lá A elétrica já tá pronta O ar-condicionado Só falta assim colocar a insulação Bora descer aqui pra baixo Aqui ó É muita informação nesse canal Aí Aqui outro banheiro Aqui outro quarto Quarto pequenininho Aqui vai um closet pequenininho Tipo um guarda-roupa Um lugar que coloca roupa Pequenininho Aqui vai a garagem Aqui tem a garagem Garage Aqui vai uma fireplace Uma chaminé, né Eu creio Aqui uma pedra Geladeira Tá aí Fogão ali, né Geladeira ali Se eu não me engano Tá aí A sala A sala com a cozinha Então fica assim então Um pouquinho pessoal O vídeo vai ficar grande Mas vale a pena ver o vídeo